E aí galera, beleza? Galera, passando aqui hoje, nós vamos falar um pouco, eu vou falar para vocês um pouco sobre as últimas notícias que a gente teve da moeda PointPay, a PX2, saiu da versão 1 para a versão 2, eu vou falar a minha humilde posição em relação a isso, nós vamos para a vinheta e eu vou mostrar para você na prática o que de fato eu acho sobre isso e quero mostrar aqui na tela do computador também alguns caminhos para você estar entrando e fazendo as suas pesquisas necessárias logo após a vinheta, tá bom? Valeu galera! E aí galera, beleza? Galera, vamos começar aqui hoje, eu queria começar a mostrar algumas coisas sobre a PXP, mas antes de mais nada, eu gostaria que vocês clicassem aqui abaixo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações e para ajudar também o canal, ok? Dito isso, pessoal, eu queria começar esse vídeo lendo alguma coisa sobre uma frase aqui, uma palavra e que ela representa muito bem a condição que nós estamos agora com a PXP, então vamos lá! Paciência, entender que tudo tem seu tempo, que tudo vem ao seu tempo, dar o tempo necessário para crescer, brotar, florescer, aceitar o ciclo da vida, respeitar o fluxo do tempo, observar o tempo, observar o tempo passar, esperar o tempo certo para plantar, para colher, para agir, para seguir e para aprender, é isso que eu queria falar para vocês, é uma definição muito legal sobre a situação que a situação que a gente está vivenciando com a moeda PXP, certo? Então, é como eu falei para vocês, quando vocês entram em uma ICO, em uma Initial Coin Offering, que é a fase inicial de uma moeda, você tem que se atentar exatamente isso, investir aquilo que você pode, não gastar muito mais do que você tem para sua vida pessoal e se possível, fazer como eu faço, eu invisto em moedas na fase de ICO com o dinheiro que eu recebo ou que eu ganho dos meus trades, então o risco de eu perder e ficar frustrado é zero, então eu não vou ser aquele cara que vou ficar no grupo do Telegram falando mal da moeda, porque o pessoal ainda não lançou, eu vejo lá no grupo do Telegram, o pessoal já avisou que até dia 22 a gente vai ter notícias, se vai lançar em uma corretora ou em qual corretora, e a galera fica lá, blá, 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 então não seja esse cara, não seja esse cara que fica lá sendo o cara chato do grupo do Telegram, até porque eu vejo lá uma boa parte que já foi até banida pelos robôs ou pelos administradores do Telegram, então eu não quero ser esse cara chato, beleza? E o que é mais importante, a gente tirar aprendizado de todas as ICOs que você participa, graças a Deus eu já participei de algumas ICOs e eu tenho alguns aprendizados com as ICOs, e eu estou muito tranquilo com a moeda PXP, mas dito isso, o que eu queria mostrar para vocês é isso, vamos pegar aqui, só para vocês entenderem, uma das experiências que eu aprendi com a PXP, e que tem sido muito legal para eu interagir com esse investimento da PortPay, exatamente a transparência, eu nunca vi, eu nunca estive em uma ICO tão transparente quanto essa moeda PXP, se ela for um scan, vai ser uma decepção muito grande para mim, porque é uma moeda muito transparente, é uma moeda que os desenvolvedores, eles estão sempre mostrando ali a face, falando do programa, fazendo update diário, sempre que tem alguma melhoria, algum update dentro do site, ou do aplicativo do celular, o pessoal vem à tona e fala ali, então a transparência é muito grande, é uma coisa que me deixa muito mais tranquilo, mas muito mais tranquilo, além das premissas que eu tenho para entrar em ICOs, a PXP me deixa muito tranquilo para estar investido nela, e eu peguei aqui, vamos pegar, eu quero compartilhar com vocês, recebemos um e-mail no dia, opa, foi hoje mesmo, a migração, se vocês olharem aqui e acompanhar comigo, migração da PXP V2, que é uma versão 2, então aqui tem vários, eu não vou ler tudo aqui para vocês, aqui eles explicam um pouco porque eles migraram para a versão 2 da PXP, tem alguma explicação, mas eu gostaria de ir direto para as perguntas, vamos pegar aqui a primeira pergunta, justamente para deixar os investidores um pouco mais tranquilos, e ir explicando um pouco, porque da nova versão, e onde a gente, eu acho que a gente deveria também dar uma lida nessas perguntas e respostas, e ficar um pouco mais tranquilo, ficar um pouco mais relaxado, então eu queria compartilhar com vocês, essas informações aqui, quer ver, eu traduzi aqui para o português, então vamos para a primeira pergunta, qual é o motivo da migração? Existem alguns motivos pelos quais precisamos, o PXP V2 é uma versão aprimorada de contrato inteligente do PXP V1, com serviços e garantia que nos permitirá lançar o módulo de garantia como parte do ecossistema PointPay, e expandir a linha de produtos, PXP V1 é incompatível com os produtos nos quais estamos trabalhando atualmente, então, pessoal, eu acho que é bem interessante, já que não tem uma viabilidade, pensando nos produtos atuais e futuros produtos, nada mais normal do que estar mudando a versão, que é uma melhoria, na verdade quando se tem uma atualização, pessoal, se você sai de um V1 para um V2, é uma atualização, é um processo de melhoria dentro do projeto, um projeto ainda que não foi lançado, é um projeto que está tudo certo, um projeto que está no papel, mas que precisa ser melhorado para que a gente não tenha problema no futuro. Durante a venda dos tokens, muitos clientes compraram os tokens em violação das nossas instruções de plataformas centralizadas, que não suportam tokens ERC20 personalizados, esses tokens podem ser usados posteriormente por essas plataformas, o que não é justo, pois eles não eram os verdadeiros compradores, tivemos que reembolsar essa parte dos tokens, das nossas próprias custas, gostaríamos de excluir a possibilidade de usar esses tokens e removê-los do fornecimento de circulação e proteger a comunidade de uso potencial em negociações. Em comparação com o PXP V1, apenas PointPay Token, o PXP V2 foi denominado PointPay, PointPay Crypto Bank Token, que confere ao PXP V2 atrativamente de marketing, ele simplifica a promoção do PXP V2 e aumenta a atração do marketing com um orçamento mais baixo, que é bem legal, né pessoal? Isso vai ser bom para nós, que somos investidores. Quando ocorrerá a migração? A migração do PXP V1 para o V2 foi concluída com sucesso, ou seja, a migração, para quem já tem as suas PXPs dentro da plataforma, isso ocorreu de forma bem natural, tá pessoal? Talvez, né, a preocupação talvez se restringe, né, para aquelas pessoas que retiraram os seus tokens da plataforma para dentro das suas metamask, talvez, talvez as pessoas tenham algum problema. Devo fazer algo para trocar a PXP V1 para V2? Se você for um titular off-chain dentro do ecossistema PointPay, a migração já foi realizada para você. Você não tem que fazer nada. Se você é um detetor de blockchain, já recebeu tokens PXP V2 na proporção 1 por 1, basta adicionar o token em seu portfólio. Consulte a pergunta 4. Os titulares da lista negra não receberão seus tokens. Legal. Como adicionar o token PXP V2 em seu portfólio no metamask, no MyEtherWallet ou qualquer outra carteira descentralizada, se eu for um titular do blockchain do PXP. Adiciona o token PXP V2 manualmente, usando o código ali de contrato. Esse é o código de contrato novo aqui. E aí é só você seguir esse passo a passo aqui, ó. Tem uma parte que você pode adicionar lá o token. depois você joga o código de contrato, a sigla. Quando você jogar o código de contrato em adicionar o token, pessoal, ele vai cair naturalmente, ok? Foi realizada uma auditoria para o PXP V2? Sim, com certeza. Como parte do processo da listagem, a auditoria de segurança foi conduzida pela Certic. Nenhum problema. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Depois, vamos finalizar aqui. Vamos lá. Ó, o tokenomics mudou? Não, também não mudou, não foi alterado. Você pode compartilhar o link da PXP V2. Tá aqui o link, né? Que você pode entrar. Nós vamos fazer os dois. Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Se você clicar aqui, pessoal, esse é o certificado da Certic, já na versão nova do token. Assim, ó, se você olhar aqui, ó, esse é o certificado da Certic. Fica todo mundo lá em pânico no grupo. Ah, pessoal, deixa, né, o pessoal trabalhar. Deixa o pessoal trabalhar. Tá vendo? Ó, ó. Aqui são os tópicos. Tá vendo? Como eles falaram lá no grupo, não foi encontrado nenhum problema. Ó, ó. Se vocês olharem aqui, ó, não foi encontrado nenhum problema crítico dentro do certificado da Certic em relação à PointPay. A gente teve aqui, ó. É... Deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui ou não. Não consegue. Ó, teve um problema pequeno, né, minor aqui, ó. É... Que o que é muito normal, agora eles vão, à medida do possível, né, antes de um lançamento numa corretora, eles vão corrigir isso aqui. A Certic vai lá, faz a auditoria, e aí a empresa vai corrigir, né, todos os problemas encontrados. Mas, pelo que eu vi aqui, não tem nenhum problema crítico, ó. Nada. 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 Nenhum problema crítico. Ou seja, né, pelo que eu entendi, a auditoria foi um sucesso. Foi muito... É... Interessante. Foi muito enriquecedora. E eu acredito que a Certic deve ter ficado muito contente por ter feito uma auditoria e não ter encontrado muita coisa numa moeda que ainda nem foi ainda lançada numa corretora. Ainda está na fase de ICO. Se você pegar aqui, ó. Vamos entrar agora aqui, ó. Esse é o certificado, nós já entramos da Certic. Aqui, pessoal, ó. Aqui é o link do Etherscan, né, já no novo endereço de contrato da Point Pay. Se vocês olharem aqui, ó. Existe muita migração, né, muita... Muito envio para o novo endereço, ó. Ó. Às 6 horas, 7 horas. Os caras estão trabalhando. O pessoal da Point Pay estão trabalhando. Ó. Fui transferido para o endereço aqui, ó. Recentemente. Nos últimos nem dois dias. Coisa aí de... Não chegou aqui, pelo que eu estou vendo, nem 24 horas. Então, pessoal, fiquem tranquilos e deixem os caras trabalhar. Porque a Point Pay... Pelo que eu acompanhei já de lançamentos em ICO, pela... Pela... Como que eu falei lá no começo do vídeo? Pela transparência. Pela transparência em que a equipe Point Pay passa para os seus investidores, a Point Pay é a moeda que pode, né, explodir no médio e longo prazo. Isso se ela não explodir no seu lançamento. Vamos aguardar e vamos dar o tempo para... como as minhas Point Pay já estavam dentro da... do site da Point Pay na conta poupança, está aqui, ó. Para vocês olharem aqui, ó. Esse é o meu saldo que eu tenho dentro da Point Pay. Essa é a quantidade de moeda. Só para vocês terem uma ideia. Quando eu comprei a moeda, eu tinha mil e oitocentos... mil e oitocentos e trinta... mil e oitocentos e vinte moedas. Olha a conta que eu estou hoje. Mil e oitocentos e noventa e sete. Só de lucratividade que eu estou tendo diariamente com a Point Pay. Então, eu estou... ainda estou refletindo se dia 22, quando for anunciado a corretora, se eu vou vender ou se eu vou continuar tendo a minha renda passiva com a moeda da Point Pay. Tá bom? Então, é... passei hoje aqui, pessoal, mas para deixar vocês tranquilos, é... claro, não estou aqui para fazer nenhuma dica de investimento, nem essa a minha intenção. Mas, é falar para vocês o quanto que eu estou tranquilo em relação a uma moeda devido a sua grande transparência em estar diariamente informando os seus investidores como ele está diariamente mediante as novidades, as certificações, as possibilidades de estar indo para a corretora X ou corretora Y, o que não importa muito nesse momento, e sim, né, estar lançando a PXP dentro de uma corretora, conforme foi falado durante nessa trajetória do projeto e no grupo do Telegram pelos seus desenvolvedores, pelo CEO. Então, eu estou muito tranquilo e acreditando no projeto por algumas razões que eu citei aí durante a nossa conversa. Beleza, galera? Um abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou, curte, comenta esse vídeo, compartilha ele nas redes sociais para a galera, para o pessoal ficar mais tranquilo. Quem puder pegar o meu vídeo, pega o meu vídeo, joga lá dentro do grupo lá da Point Bay para a galera ficar um pouco mais tranquilizada, porque eu acho que vale a pena, eu acho que agora que nós temos certificado, agora é lua, tá, galera? Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!